Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas, diretamente de Brasília, 26 de fevereiro, terça-feira. E aqui, gente, olha, todo dia notícia, todo dia tem novidade. Hoje eu destaco pra vocês o Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral, que todo mundo sabe, né, tá preso aí há mais de dois anos, sempre negou tudo, todos os crimes, sempre se disse inocente, sempre negou que fosse aí o líder de uma das maiores organizações criminosas políticas desse país. Hoje resolveu mudar de estratégia, deu um giro aí de 180 graus, passou a admitir tudo. Confirmou as delações dos doleiros, olha, o dinheiro é meu mesmo, esse dinheiro que vocês pegaram com os doleiros é meu mesmo, é tudo propina. Eu negociei, embolsei propina de tudo quanto é lugar. Essas delações aí dos meus operadores, né, do Homem da Mala, do Miranda, tá 99% certa e por aí vai. Então, Sérgio Cabral deu aí um giro na sua estratégia de defesa, isso tem motivo, óbvio, né, tem motivo. Por que que ele resolveu falar? Resolveu falar porque tem muito mais a falar. E aí eu digo pra vocês o seguinte, quer dizer, o cara ficou aí mais de dois anos preso, situação dele só piorou, ele ainda teve ali benefícios dentro da cadeia, tinha acesso, né, comida especial, etc e tal, mas a situação dele foi piorando, 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 também é da sua esposa, tem chance aí de voltar pra cadeia. Então Cabral, gente, que é um homem inteligente, obviamente, a gente tá lidando com gente capacitada, né, você não monta uma organização criminosa desse porte, não extrai a riqueza de um Estado durante uma década, né, se você é um idiota, não, você não é um idiota, Cabral não é, está longe de ser um idiota, e eu digo pra vocês, até conversando com investigadores da Lava Jato lá no Rio de Janeiro, que me disseram, olha Cláudio, a gente percebe que o Cabral tem uma inteligência, assim, acima da média, né, é um estrategista como são vários outros, né, Palocci, Eduardo Cunha, né, alguns se dão bem, outros nem tanto, é sempre um risco, quando você está numa situação como essa, né, preso ali, engaiolado, você tá, a coisa pode, né, pode dar certo, a estratégia pode dar certo, pode não dar certo. Eu imagino que o Cabral, durante esse tempo que ele ficou preso, entendendo a influência que ele tem, que ele tinha, né, os contatos que ele tinha, as relações que ele desenvolveu ao longo desse tempo, ao longo da sua trajetória política, relações com autoridades, autoridades políticas também, autoridades empresariais, empresários, né, grandes empresários, autoridades do judiciário, né, melhor dizendo, autoridades muito bem estabelecidas, e pelo que a gente vê, relações, vamos dizer assim, azeitadas na base da grana, na base da propina. Então Cabral esperava que fosse socorrido em algum momento durante esse tempo todo, e de fato, né, a gente percebe que houve algumas tentativas, mas não foram frutíferas, não prosperaram. Então ele chegou aí ao limite e resolveu trocar de advogado, como aconteceu semanas atrás, e adotar uma nova postura. E eu trago pra vocês em primeira mão o seguinte, ele está querendo colaborar, sim. Existe uma tentativa de uma negociação, de uma colaboração premiada, isso ainda está, vamos dizer assim, no seu início. Agora, é uma colaboração efetiva, Cláudio? Ou é apenas um recado para exatamente essas autoridades, né, essas autoridades especialmente do judiciário? Olha, são as duas coisas, eu expliquei mais cedo, até escrevi um post que está lá disponível no site, sobre essa nova estratégia do Cabral. Então eu digo o seguinte, tem dois objetivos, enviar recados a pessoas que possam influenciar de alguma forma na sua situação jurídica, e também criar um ambiente favorável para uma colaboração futura. Isso é óbvio, porque uma coisa pode não dar certo, ele vai tentar a outra. Então ele tem que adoçar, né, a boca aí dos procuradores, apresentar realmente informações relevantes, porque o Sérgio Cabral seria um troféu, né, então, ou melhor, o Sérgio Cabral é um troféu da Lava Jato. Então para ele conseguir benefícios de uma delação premiada, ele que está aí já condenado a mais de 200 anos de KD, ele tem que trazer um troféu maior que ele. E esse troféu, gente, é o judiciário. A delação do Cabral, ela só vai ter serventia se ela trouxer, se ela arrastar integrantes do judiciário. Não são meros integrantes, é gente de tribunal superior, é desembargador, é gente importante, né, é ministro do STJ, é ministro do STF, é gente realmente aí de alto nível, né, gente importante que faça diferença, né, nessa, numa investigação como essa, como é a da Lava Jato lá no Rio de Janeiro, que aliás, eu já falei aqui outras vezes, ela possui várias frentes de ataque, né, várias frentes de investigação, desta chamada Lava Toga. Então, podem escrever, a Lava Toga já começou, ela já começou, e ela vai acontecer de uma maneira ou de outra, né, a gente vê, já percebe, muitos ministros se movimentando, muita gente do judiciário, ontem comentei aqui toda essa história aí de vazamentos da Receita Federal, etc. Então, a gente vê que o ambiente está mudando e muita coisa está vindo à tona. Então, o Cabral é um homem inteligente, é claro que ele ainda tem, vamos dizer assim, a esperança de ser socorrido, de não ter de trazer, de revelar tudo o que ele sabe, mas, caso ele não seja socorrido, ele vai para frente. E ele, como chefe, qual é a vantagem dele? Ele, como chefe, como líder de uma organização criminosa como essa, há coisas que só o líder de uma Orcrim sabe, só o chefe da máfia é que sabe. Tem coisas que nenhum operador, nenhum braço direito, nenhum homem da mala sabe. Então, é com isso que ele está contando, ele está contando com isso também para proteger a sua esposa, a Adriana, que também tem um conhecimento profundo dessas operações, especialmente dessas relações com membros do judiciário, né, e ele já entregou de cara aí o Regis Fistner, que foi o seu secretário da Casa Civil, homem que é ex-procurador do Estado, e é o homem justamente que fazia esse operacional responsável, inclusive, por ajudar a nomear vários ministros e desembargadores. tem pelo menos aí, pode colocar na lista, tem pelo menos três, quatro ministros que vieram aí, vamos dizer assim, pelas mãos do Sérgio Cabral, isso não significa imediatamente que essas nomeações envolvam propina, troca de favores, excusos ou algo assim, mas, certamente, essas figuras precisarão ser investigadas, e tudo que ele disser, tudo que ele trouxer, elementos probatórios, tudo que ele contar sobre essas figuras nobres aí do judiciário, precisarão ser investigados, tudo isso precisará ser investigado. Então, é isso, a gente tem aí uma situação extrema, delicada, necessária, é preciso realmente fazer, fazer, passar aí esse filtro, essa peneira, começar essa devassa para melhorar também o judiciário, o judiciário que precisa se reinventar, se refundar, como acontece com a política, como acontece tanto no executivo como no legislativo. Então, a gente entende que a república precisa passar por esse processo aí também de expiação dos seus próprios demônios. Não será fácil, não será fácil, haverá muita reação, muita reação contra a imprensa e é preciso estar atento, porque é óbvio, quem está na máquina vai usar a máquina para se proteger e para atacar os seus inimigos, vamos dizer assim. Então, Cabral, fale Cabral, vamos em frente. Eu destaco aqui também, a gente está aí aguardando a decisão do Gilmar Mendes sobre o Paulo Preto, Paulo Preto que recorreu ao Gilmar de forma secreta, depois a gente bateu muito nisso, a Lava Jato também, e aí acabou retirando o sigilo, tivemos aí acesso, publicamos no site a peça da defesa do Paulo Preto em que ele tenta cancelar, anular as investigações lá da Lava Jato em Curitiba, ser transferido ou transferir essas investigações para a justiça eleitoral em São Paulo, hoje a justiça eleitoral é a tábua de salvação de todos esses corruptos, criminosos. Então, está aí tentando, estamos aguardando, estou com o Renan lá, nosso repórter Renan Ramalho diretamente no STF esperando sair essa decisão, mas é um episódio que de fato precisa atenção. Então, estamos dedicados a isso, já trouxemos informações ao longo do dia, estamos aguardando o que fará o ministro Gilmar Mendes sobre isso. E destaco aí, um destaque aí para encerrar o dia, a delação, muita gente questiona, Cláudio, a delação do Palocci, está dando em quê? Deu em nada? Caiu por terra? Não, gente, calma. A delação do Palocci, ela tem essa característica de ter sido diferente, porque ela foi feita primeiro com a PF, e em determinadas investigações, depois com o Ministério Público, em estados diferentes, então nós temos várias investigações distintas, inclusive temos uma frente de investigação das delações do Palocci no Supremo, também, e a mais avançada, a mais adiantada, é a da Polícia Federal, a que a Polícia Federal fez lá em Curitiba. Então o delegado Felipe Pass, responsável por essa delação, por esse acordo de colaboração premiada com o Palocci, hoje oficiou aí uma série de figuras, de pessoas, pessoas jurídicas, pessoas físicas, determinou uma série de diligências, uma devassa realmente, inclusive com a reanálise de tudo que foi apreendido na Operação Aleteia, aquela 24ª fase da Lava Jato, aquela que teve o Lula como alvo principal, teve ali aquela condução coercitiva, a famosa condução coercitiva do Lula, então o delegado, a partir da delação do Palocci, com todas as indicações e com o cotejamento de todas as informações e documentos que o Palocci entregou, ele quer que sejam reanalisados todos os itens, todos os documentos, todas as provas que foram apreendidas na Operação Aleteia, e isso, além disso, ele quer ouvir o Lula, intimou o Lula para ser interrogado no dia 22, o Alexandrino Alencar, o Emílio Odebrecht, pediu para que sejam detalhados mais de 60 milhões, quer dizer, cerca de 60 milhões, 59,7 milhões em propinas que foram pagos, que seriam entregas de dinheiro vivo, 60 milhões em dinheiro vivo, entregue aí nesse esquema da Sete Brasil, da Sete Brasil, e que teriam, essas entregas teriam relação com o PT, com a cúpula do PT, com o João Vacari, com o próprio Lula, tudo isso fruto da delação do Palocci. Então, a gente vai ter agora realmente essa fase aí de diferentes, diversas diligências, a reunião, depois, a análise dessas provas de depoimentos, cotejamento daqui, cruzamento de lá, e obviamente que isso pode motivar a deflagração de novas operações, de novas fases da Lava Jato. Então, acho que o principal prejudicado nesse caso, o principal alvo é o próprio Lula, e é isso, esses detalhes eu publiquei agora no site, estão disponíveis lá, que constam nesse documento, nesse ofício do delegado Felipe Passi, que eu obtive, entendeu, cópia, então eu botei aí, disponibilizei para vocês também, essas informações que estão neste ofício aí, essas novas diligências e que também serão complementadas com o próprio interrogatório do Lula no dia 22 de março, já, está marcado já, então, é isso, gente, as investigações pulsam, né, a Lava Jato pulsa, a política pulsa, a Lava Toga pulsa também, então, a gente, está começando o ano, o carnaval, para essa gente não quer dizer nada, então, é isso que interessa, vamos em frente, e eu volto amanhã em mais um Momento Antagonista, muito obrigado pela audiência, deixem o seu like, compartilhem o vídeo, e vamos em frente. Música